Ponte Alexandre III, uma das pontes mais bonitas de Paris E ali perto, a Torreira A primeira vez que a gente está passando bem perto Hoje à noite a gente vai ir lá visitar a Torreira E a gente vai tirar muita foto lá perto também 10,000 tons A Torreira A torreira, a Torreira A torreira, a Torreira A torreira, a Torreira A torreira, a Torreira E é bem conhecida como a Lover's Porque as pessoas usam a colocar a Lover Seu trabalho ali Mas, infelizmente, tivemos que irá retirar tudo É caríssimo, o senhor olha a sua cara Hoje é domingo, a gente veio aqui na Lei Roquete Essa boia é gigante A gente andou tudo, né? Mas a galeria está fechada I'm sorry Pardon? Pardon, não vai ser possível comprar Porque ontem a gente foi no Versailles E à noite a gente foi no Louvre Então não deu tempo de ir ontem Foi corrido, a gente chegou no hotel meia noite Então, I'm sorry Estamos aqui na Galeria Lafayette Mas, deixa eu tirar uma foto boa Você tem que subir ali Pra subir ali, você tem que pegar uma filinha aqui Mas é bem bonito aqui Bem chique Várias grifes também Estamos aqui no Shopping da França Centro Comercial Já fizemos nossas compras Na Primark A Caia já comprou A Bete ainda não comprou, né Bete? Ela comprou só um souvenir Só um souvenir Mas agora estamos cansados E estamos indo ver a Torre Eiffe Pessoal, bonjour Essa daqui é a Torre Eiffe Nós vamos subir nela agora Vamos tirar muita foto A gente já tirou foto de lá, ó Pra você ver a França Tem que ir lá Daquele outro lado lá A gente vai aquela multidão Pra você conseguir uma foto bacana Aqui é bem cheio também Aqui É Paris Vista da Torre Eiffe Olha lá, ó Tem essa gradinha aqui Pra nenhum doido se jogar Só um pouquinho de prédio E lá em cima É o topo Mas vamos subir também Mas pra subir lá Tem que subir e pescar É? Mas é bem legal, ó Se tiver coragem Tem uma tirolesa daqui Até lá embaixo Pra quem não tem medo de altura Eu tomo cargo de medo de aldeia Jamais faria isso Olha a cansa de prédios Aqui parece São Paulo Por cima Ei, olha lá A pessoa morrendo Meu Deus Meu Deus Pessoal, estamos subindo ainda mais agora Por o topo da torre No último andar Eu já tô cagando de medo Que eu tenho Medos de aldeia Aparentemente Não tem muita diferença Do segundo lá Mas aqui é Muito Muito mais alto É Jesus Tô pensando na tremenda Olha Aqui é muito alto Isso daí é a Viocena Que vocês estão vendo Se tem uma noção Que que é alto Aquele prédio ali Esse prédio aqui Deve ter 30 andares Só que é como a gente tá longe dele Muito longe dele Muito alto Deixa eu ver se tem algum monumento A gente tá lá Do outro lado dá pra ver Ó 4 graus Outras coisas Que é um pouquinho cheio As pessoas tirando fós Não é Beth? Beth tá cagando de medo Não Porque parece que tá tremendo o chão Mas eu acho que o chão tá feio Parece que ele tá mole Pessoal Pessoal Ah não Deixa eu falar o pessoal Esse daqui É o pessoal Que inventou Acho que muito ou não Que construiu a torre aí Estão conversando ali Tá vendo? Parece que eles não se mexem Será que eles morreram já? Acho que empalharam o corpo da pessoa ali Mas é bem Deixa eu mostrar essa coisa É demais É demais É demais Olha a mulher atrás Olha Faz de verdade Olha aí pessoal Pra quem nunca viu E tem curiosidade de saber Como é a torre por baixo A noite ela fica piscando Olha lá Uuuuh Essa parte de baixo A torre aí Bem legal Olá pessoal O que? Você tá tirando a sacra de mim aqui? Fica a noite O elevador sobe por ali Queria filmar Esqueci Queria ter filmado Subindo E ela Iluminada Hora de fazer uma Uma mochinha creche Queijo Leão de morango Com tela Olha só Hummm Olha só Hummm 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 Grupo Bom dia pessoal com essa roupinha do Mickey lá em cima o fiscal em frente com as pessoas que estão com tickets não é só em Jandira, aqui tem fiscalização aqui tem também e quem não tiver com ticket na mão é jogada pra fora do trem em movimento quando chegar lá na Disney e aí pessoal tudo bem? ó, chegamos aqui na Disney o tempo tá fechado isso é bom porque a gente não fica torrando no sol e agora a gente vai brincar aqui quando eu vi algo muito legal eu mostro pra vocês pessoal nós já fomos no brinquedo do Nemo agora nós vamos no brinquedo do Ratatouille eu acho que aqui eles tem outro conceito do que é pra criança e que não é porque o do Nemo deu medo vamos ver se esse daqui dá medo também é é é é é é é é se você sente calor ele vai na piscina você sente cheiro da comida é tudo é bem legal só que é mais incentivo agora a gente tá na montanha russa do Aerosmith ó umas guitarras ali ó pessoal vamos ver que isso é bom né Beth? agora na montanha russa do Aerosmith achei muito legal porque eu gosto de rock gosto de música gosto de montanha russa então juntou tudo que eu gostava você gostou Beth? sim você recomenda? Beth is Beth eu recomendo olá pessoal agora a gente vai na torre no elevador eu tinha um ator só que é um elevador que ele cai vamos ver como que é esse é legal parece que ele dá bastante medo estamos mais radicais aqui vamos ver se a gente vai gostar se eu indico vamos sair do elevador estou morrendo agora Beth está tremendo não vai de elevador não vamos lá e aí pessoal agora nós vamos nesse daqui ó uuuuuh mas fila uma pista de rock leo mas a Beth já tá querendo arregar já olha a pista vai lá olha a melhor pista aqui é outro parque da Disney olha lá na cama que lindo castelo da Disney aqui é bem legal a música é meio irritante que é essa musiquinha o dia o tempo todo parece que você sei lá tá no ponto de fadas mas a música é meio chata mas o lugar é muito legal olá gente olha isso daqui pessoal aqui é a área calma tudo ambientizado tudo a caráter também a gente tá procurando agora a montanha russa de Indiana Jones dizem que é a mais radical que vem aqui vamos ver se é verdade olá pessoal tomando um brinquedo aqui que eu não sei o que que é mas tem uns robôzinho que fala aqui ó aqui lá embaixo também olha 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 pessoal estamos olhando as lembrancinhas da Disney olha estamos escolhendo sim esse repórter retrato 8 euros 8 euros 8 euros é mais ou menos 40 reais então acaba ficando um pouco caro em reais mas 1.000 euros compensa olha assim na geladeira que bonita coisa mais coxa aqui tá 6 euros muito bonita olha muito bonita tanto coisa orsinho olha essa carimbuta toda bonita tá 15 euros olha muito linda olha olha aos brinquedos olha os orsinhos eu vou conseguir ficar doido chaveiro do Thor Os bonecos, tem que ficar louco. Pessoal, estão lá em frente ao castelo da Disney. A gente vê daqui a pouco a queima de fogos. Está começando a ficar iluminado já. Olá pessoal, estamos saindo da Disney agora. Acabamos de ver o show de luzes. É lindo, maravilhoso, estou emocionado. Olha como está cheio. Agora o negócio é pegar o metrô e ir embora. Partiu Roma agora. Olá pessoal. Estamos novamente nós aqui na França mais uma vez. Bonjour Bete. Bonjour. E a gente está aqui no café da Amélie Polan. Olha isso aqui que aparece no filme. Claro que eu vou tomar um cafezinho. A gente vai ficar aqui até a gente pegar o nosso voo para Londres. Beleza? Olá pessoal. Estamos aqui no Arco de Rio. Tirando umas fotinhas. Aqui ó, está vendo? Ali a Champs-Élysées. A vila mais cara do mundo. Vamos dar uma volta por aqui e depois almoçar. Y-V-E. O Y-V-E. O Y-V-E. Pai. O Y-V-E. O Y-V-E. oi pessoal tamo aqui as margens do rio sena pertinho da torre comendo nossos crepes que a gente comprou aqueles que eu mostrei você fazendo aqui é tipo a praia de paris só o pessoal vem pra cá a noite é fresquinha gostou bon apetite